Você continua agora acompanhando o episódio de hoje do nosso quadro Missão Estados Unidos em Las Vegas. Veja. Hoje a Ana vai pegar leve com o elenco do Tudo é Possível. Ela vai nos mostrar os bastidores de dois grandes espetáculos do Cirque de Soleil. O... E Viva Elvis. Vamos logo, menina, vamos. Sabia que tem brasileiro trabalhando nessas produções? E eles ensaiam pra valer. Não tem descanso pra que tudo saia perfeito. A Lizzy ganhou uma festa de aniversário surpresa. Olha o presente que vai sair de dentro do bolo. E ainda teve um jantar super chique. Crianças, bom apetite, por favor. Fome. Chique pra todo mundo, menos pro Manguaça. Tudo isso você acompanha agora. Só aqui no Tudo é Possível. Missão Estados Unidos. Encantador. Encantador. Fascinante. O Cirque de Soleil é uma companhia circense canadense, fundada em 1984. Todos os espetáculos contam com enredo, cenário e figurino próprios. Assim como música ao vivo durante as apresentações. Não é à toa que cada ato do show emociona e contagia toda a plateia. Você de casa acabou de ver imagens do espetáculo O, que existe desde 98 e já foi visto por mais de 9 milhões de pessoas. Na minha opinião, é o mais lindo do grupo Cirque de Soleil. Você que acompanha o Tudo é Possível, hoje vai conhecer os bastidores desse show. E quem vai junto comigo é a Lizy Benítez. Obrigada. Que está pela primeira vez aqui em Las Vegas. E estou encantada já. Você viu só, Lizy? Aqui atrás está rolando o ensaio. Esse espetáculo existe há 12 anos. Mas mesmo assim, todos os artistas ensaiam todos os dias. Então, vamos saber como toda essa mágica acontece. Vamos aos bastidores do Cirque de Soleil. Bom, agora eu vou conversar com o Bill, que é um dos artistas aqui do espetáculo O, do Cirque de Soleil. Ele estava me explicando agora há pouco que esse movimento que está acontecendo atrás da gente, desse barco, são já alguns artistas ensaiando para o espetáculo da noite. E esse movimento todo, acredite se quiser, é feito por eles. Não existe nenhum equipamento mecânico, não tem a força, por exemplo, de um motor fazendo o balanço todo. Quantas vezes, Bill, vocês ensaiam por dia? E eles ensaiam 12 horas por semana. E além desses ensaios e dos shows, dos espetáculos, a companhia dá para eles academia, aula de pilates, musculação, todo um treinamento à parte, para ter mais força, para ter a perfeição. E os próprios artistas buscam outros tipos de atividade para poder aperfeiçoar tudo isso que acontece aqui no palco. É uma busca contínua pelo aperfeiçoamento. A vida deles é de muita dedicação pela arte. Quero saber a partir de que idade ele começou a se envolver, começou mesmo a treinar e a saber que ele queria vir trabalhar aqui. Ele falou que desde o dia que ele saiu da barriga da mãe dele, ele já era muito agitado. Então, por causa disso, a mãe colocou para fazer ginástica, depois ele foi fazer nada sincronizado e dali a trupe do Cirque du Soleil o conheceu e trouxe para cá. Na sua opinião, qual é a parte mais bonita do espetáculo O? Eu acho que, para mim, uma das partes mais bonitas do O é o que se chama o Russian Swing. O Bill falou que a parte mais bonita para ele do espetáculo é quando o maior número de pessoas está em cena, que é o Russian Swing, que traduzindo para o português é o balanço russo. É muita coisa acontecendo, existem muitos atletas fazendo essa performance. Agora, melhor do que a gente falar sobre isso é assistir. Dá uma olhada. Agora, o Bill está mostrando para a Ana toda a parafernália que fica no teto e que serve de sustentação para os elementos de cena do espetáculo, como o barco, as cordas, escadas, trapézios... É incrível, são 40 metros. A piscina tem 5 metros de profundidade. Agora a gente está vendo água aqui. Mas durante o show, você vê água e, de repente, fica tudo seco, em questão de segundos. Os buraquinhos é para ter passagem de água. O piso central, que está dentro da piscina, ele leva 90 segundos para vir do fundo, de 5 metros de profundidade para o topo. Vamos lá, Liz, vamos conhecer os bastidores. Caramba! Não dá para imaginar isso tudo aqui atrás. E todas essas coisas que estão aqui fazem parte do cenário, entram no show? Esse guarda-chuva aqui, tem uma pessoa que guia isso para o centro do palco, dirige isso. A mesma coisa nessa banheira que atrás. Tem uma pessoa que entra dirigindo. E esse balanço aqui é que eles usam na parte do show que a gente mostrou agora há pouquinho, que é o Russian Swing, que é o balanço russo. Essa parte aqui é a minha favorita, it's my favorite part. Isso aqui, esse pedaço dessa casa, aparece no meio da água, das piscinas. Primeiro você vê alguém correndo, tudo acontecendo seco. E, de repente, isso aqui tudo, esse pedaço de casa enorme, com várias pessoas aqui em cima, com os palhaços, aparecem de trás do palco e vêm para frente. Olha só, esses cavalos que a gente está vendo aqui, eles saem do teto, do palco, vêm até a piscina, ele vem pendurado por aqui. Aí ele solta a estrutura dentro da água e eles conseguem dirigir como se fosse um pequeno barquinho aqui em cima. Bom, a gente vai agora no lugar que eu pensei que não fosse possível, mas... A gente está exatamente na parte de trás, na parte principal do palco. Nossa, é muito grande, é muito grande. É, eles precisam de espaço para guardar todos os objetos do show. Tem uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Olha só que legal, a gente vai ver agora a visão dos artistas para o público. Olha só, só uma espiadinha, só para espiar. Olha que legal. Olha que bacana. Imagina a casa cheia, lotada. 1.400 pessoas assistindo ao mesmo tempo aqui. Viu, eu quero te agradecer muito pelo passeio, pelo tour que você deu aqui na parte do backstage, do espetáculo. Muito obrigada por tudo que você nos mostrou aqui, no backstage. E eu fiquei sabendo que tem brasileiros trabalhando aí. A Carolina está há três anos no Cirque de Soleil. Essa paulistana é responsável pelo figurino do espetáculo O. Carolina, você hoje vai mostrar para a gente as curiosidades. Primeiro, como é cuidar de tantas pessoas ao mesmo tempo? Como é fazer estas roupas? E o mais importante, como é que você consegue lavar tanta roupa molhada de um dia para o outro? Porque são dois shows diários, não é isso? Correto. É muito trabalho. É muito trabalho. Por onde é que a gente começa? Vamos começar por aqui. Os artistas, quando estão no meio do espetáculo, vêm para cá? Vêm para cá. Para fazer aquela troca rápida. Ela troca rápida. A gente pode entrar? Pode, pode entrar. Com licença. E é pequeno, né? É pequeno. Nossa, mas é muita coisa. Porque realmente é rápida. Para entrar, trocar e sair. Nada pode ficar molhado, porque existe muito químico, muito cloro na piscina. Então, se não for tratado, apodrece muito rápido, né? Estraga o tecido, desbota. Um único descuido e os artistas podem ficar sem figurino para o dia seguinte. A peruca também seca rápido assim? Ou tem outra para repor no lugar? Não, não. A maioria é uma peruca só. Essa peruca vem molhada, encharcada. A gente trata, cuida, passa o spray, penteia, põe para secar. Jura? Isso todo dia? Todos os dias. Às vezes o pessoal não tem nem tempo de ver tudo isso no palco. É porque muita coisa acontecendo. Muita coisa. Então, às vezes você vê uma coisa desse lado, você não está vendo desse outro. Por isso que pessoas voltam várias vezes para assistir o show, mais de uma, duas vezes. Porque sempre é um show diferente. Então, agora a gente está saindo do palco e entrando para onde a gente chama de o corredor molhado. E o que é esse tal de corredor molhado? Por isso que é tudo antiderrapante no show. É antiderrapante. Isso fica completamente molhado durante o show. O pessoal correndo, entrando e saindo da piscina. Então, nesse corredor, aqui para o lado da direita, você vai poder ver toda a nossa lavanderia, o nosso costume shop, onde a gente faz os figurinos. Ah, chegamos à lavanderia. Caramba, é muita roupa. Se você pensar, Ana, 90 artistas, uma média por chão. Cada artista faz mais ou menos uma troca de cinco figurinos por noite. Nossa! E cada figurino sempre tem uma duplicação. Então, entre duas e três peças por figurino. Então, nós estamos falando de mais de mil figurinos por noite. Nossa! Você aí de casa, já pensou ter que lavar mil roupas todos os dias? Deu até para ficar feliz com a sua rotina agora, né? Aqui é a fábrica dos sonhos, onde tudo acontece. Tem uma pessoa fazendo a prova agora, será que a gente pode mostrar? Vamos lá, eu vou perguntar. A Ana está louca para entrar na sala onde é feita a prova dos figurinos. Será que pode entrar aí? Eba! Vamos entrar! Adoro! Presta atenção no que a Carolina vai mostrar para a gente agora. Que curioso! Quando os artistas já foram escolhidos para o show, e eles vão começar treinamento, eles fazem um scanner total do corpo do artista, e eles fabricam essas cabeças de clay, né? De gesso. De gesso. De gesso. Então, isso é essencial para o técnico que faz a peruca, porque elimina erros, né? Isso é que é profissionalismo. E o que está acontecendo aí no fundão, hein? Olha o tamanho do nariz desse cara! É enorme, vai, gás! Não, e olha essa roupa, imagina uma olhada. Hello! Essa roupa, ela fica molhada? Não! Essa não? Essa não molha. Nossa, ainda bem que ele é afundado, esse jeito que está se molhado. Olha o tamanho dessa máscara aqui, Lizzie. Posso pegar? Pode pegar. Para mostrar? Pesado, Ana? Não, não é pesado, mas é muito... Ai, pera aí, deixa eu só fazer assim, ó. É muito grande! Ela é a máscara mais importante do espetáculo. Dá para perceber pela posição que ela ocupa nessa cena. Vamos conhecer agora a parte da manutenção do figurino. Então, como você pode ver, tem muita gente costurando, arrumando desde um buraquinho até pregando zíper novamente, colocando pedras. Olha que lindo, Ana. É feito aqui. É muito bonito. Na equipe do Cirque du Soleil, tem gente de várias partes do mundo. Imagina como eles fazem para se entenderem. Hoje em dia já não, mas às vezes artistas vêm para cá e eles não falam nada de inglês, né? Não fala nada. Então, é na Mímica. Ana Lina, muito obrigada por tudo que você mostrou para a gente aqui. Eu adorei. O seu trabalho é lindo, do grupo todo. Muito obrigada. É um prazer de ter vocês aqui. Estou encantada. Gostou, Lina? Amei, adorei tudo. Obrigada. De nada. Espero que você goste do Shell. Ah, tenho certeza que eu vou amar. Também em Las Vegas, você pode assistir a outro espetáculo do Cirque du Soleil. Viva Elvis, conta a vida do rei do rock desde quando ele nasceu. A Liz e a Janaína foram conhecer os bastidores desse super show. O show é uma mistura de dança, acrobacia e música ao vivo. E é claro, uma homenagem à vida e à música do rei do rock. Elvis Presley. Coisa linda. Olha esse cenário, Jana. Maravilhoso. Olha lá. Eu fiquei sabendo de ser brasileiros aqui. Sério? Nossa, demais. Tem sim, meninas. E que tal tentar achá-los agora, hein? Os artistas do espetáculo Viva Elvis do Cirque du Soleil estão ensaiando. Os brasileiros devem estar por aí. Galera, estamos chegando agora no backstage Cirque du Soleil Viva Elvis. Que nada mais é do que o assistidor. E é incrível, porque tem vários brasileiros aqui, Liz. Eu fiquei sabendo que... Olha lá. Aê! Finalmente vocês conseguiram achar os brasileiros. Eles estão fazendo o aquecimento para daqui a pouco irem para o ensaio. Wellington. 13 anos de Cirque du Soleil. É seu terceiro espetáculo pela companhia. Ele representa super-heróis. Nildo tem oito anos de Cirque du Soleil. Esse é o seu segundo espetáculo. João Paulo é o mais novinho. Tem três anos na companhia. Oi! 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 Oi, Brasil! Bom, gente, que é livre contra vocês, porque eu não falo nada inglês e não consigo me comunicar com ninguém. Muito bom entrar brasileiros aqui. Parabéns, né, gente? Imagina, Cirque du Soleil é o master, é o top do mundo, né? É top mesmo! A companhia já ganhou várias premiações, incluindo o Emmy, que é um prêmio muito importante para o mundo do entretenimento. E o Cirque du Soleil geralmente fica com cerca de 15 espetáculos em cartaz ao mesmo tempo. O que é legal nisso é o fato de que a gente representa os super-heróis, né? Na verdade, a gente tenta inspirar o Elvis. O Elvis gostava de super-heróis. Exatamente, de animação. É verdade, Jana. O rei do rock sempre foi fã de histórias em quadrinhos. E o seu super-herói favorito é o Capitão Marvel. Pessoal, o que vocês acham de aprender um pouco de alguma coisa sobre o... Eu acho ótimo. Vamos tentar fazer um pouco da roda alemã que a gente pensou aqui. Uau, deixa eu lembrar aqui, então. É isso aí, Wellington. Põe as meninas para ensaiar também. Quero ver se elas aguentam o que vocês fazem aí todos os dias. Como sempre, no começo dá medo. Vamos lá? Não, devagar. Não, devagar. Gente! Mas depois, todo mundo acha legal, né? Gente, é sensacional. Vamos matar outra vez? Vamos matar outra vez? Vamos matar outra vez? Muito legal! Vai mais rápido aí, Wellington. É a vez da Janaína. Pé, 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 pé. Aí! Meu, que demais isso! Quer voltar? Quero. Vamos lá, pode ir em pé, hein? Caraca, mas tem uma vaga aqui? Tem sim. Olha a Janaína querendo entrar para o Cirque do Solé. Essa é a parte mais leve do ensaio, Jana. O trabalho aqui é duro, viu? Troca de cidade! Que incrível! Por exemplo, esse malabarismo que o Nildo está fazendo, você conseguiria? Vou ter que treinar muito, gente, porque você tem mentira no primeiro mês. E esse salto do João, então? Não dá, né? Se já se machucaram, o Wellington chegou a quebrar os dois pés. E de uma vez só, hein? Como foi? É, uma vez eu quebrei os dois pés. Os dois pés? Que horror! É, mas... De uma vez só? De uma vez só. Estava na Espanha fazendo um espetáculo, outro espetáculo de Cirque do Solé. Quebrei os dois pés, mas em cinco meses já estava de volta no palco e estou aqui. Mas como você quebrou? Você caiu? Eu me perdi no trampolim. Você caiu de cima? Não, no trampolim mesmo. É tipo um movimento ele fez e se perdeu, tipo, era para ver o trampolim, ver o teto. Mas você era muito alto? Não, não estava muito alto, não. Era uns três metros que estava. Você desmaiou? Não, não, não. Eu vi os dois pés assim, molho assim. Ai, meu Deus do céu. Nossos brasileiros mandam bem mesmo. Parabéns, meninas. Fiquem agora com um pedacinho do espetáculo Viva Elvis. E daqui a pouco tem uma surpresa muito especial para a Lizzie. Lá na suíte da Ana. Aguardem. É isso aí, Ana. Missão dada, missão cumprida. É, e agora vamos assistir. Viva Elvis! Véia, baby, véia! Bom, a gente deixa o Circo de Soleil para ir direto a um lugar muito especial, a suíte da Ana Hickman. Como a Lizzie faz aniversário, a Ana resolveu preparar uma festinha para ela. Bom, a famosa frase diz que o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas não é isso que vai acontecer com você agora, Lizzie. Todo mundo vai saber o que vai rolar na sua festinha. Olá, seja bem-vinda à minha suíte. A nossa aventura aqui em Las Vegas tem sido intensa, muito trabalho, mas também muita diversão. Por isso, eu resolvi fazer uma surpresa para a minha turma do Tudo é Possível. Em especial para a Lizzie Benítez, que esta semana está de aniversário. E esta surpresa vai acontecer aqui, no meu quarto, na minha suíte. Com um jantar e também com um bolo muito especial. E o recheio desse bolo, ah, esse recheio, eu acho que ela vai gostar bastante. Agora, qual será o segredo desse recheio, hein? Você de casa não perde por esperar, mas agora os meus convidados estão chegando. E eu tenho que recepcioná-los, porque a festa vai começar. Chegaram. Olá, sejam bem-vindos. O elenco do Tudo é Possível vai se reunir para comemorar o aniversário da Lizzie. Acho que ela não imagina que vai ganhar uma festa surpresa. E um presente surpresa também. Por favor. Por que eu preparei esta festinha? Primeiro, para a gente celebrar as nossas aventuras aqui em Las Vegas. E também, porque alguém está de aniversário, Lizzie Benítez. Quantos aninhos, Lizzie? 25, é. 25, é um bebê ainda. É a cara da perna, né? Antimédico, o aniversário é meu. Toma essa manguaça. Quando na vida é que eu ia imaginar que ia passar meu aniversário em Las Vegas? Tudo. Tudo é possível, Lizzie Benítez. Tudo é possível. Os olhos da nossa peldade ficaram cheios de lágrimas. Cuidado para não borrar a maquiagem, vai. Primeiro, vocês querem tomar alguma coisa? Sim. Por favor. E o que teremos nessa festa surpresa, Ana? Vinho. Você trouxe a vontade na minha festa. Eu não sabia o que vocês iam gostar, então eu pedi um pouquinho de tudo. Olha quanta comida e quanta bebida. Tudo do bom e do melhor. Não a gosto. Rizole. Rizole? Não, não tem rizole. Gente, o rizole direito, rizole. Vocês não acham que o manguaça está destoando dessa festa, não? Muito bem, hora da celebração. Champanhe, por favor. Aê! Vem cá, aqui é a sala. Acharam que essa suíte é grande, é? É porque vocês ainda não viram todo o lugar. Mostra para eles, Ana. Ih, é meu quarto. Podem entrar. Por favor. A gente pode entrar? Entra, entra, entra. Pode entrar, fazer bagunça, gente. Hoje pode tudo. Enquanto a Ana distrai o elenco em seu quarto, o presente da Lizzy entra pela porta da frente. Gostou? Pode entrar, gente. Distrai o pessoal só mais um pouquinho, Ana. A surpresa está quase pronta. Olha o bolo chegando. Então você está lá no tronco, quer ver você virar rei? Vai virar rei. Momento rei do Márcio Manguaça. Só assim que ele consegue. Acha que já está tudo no jeito. Pode levar o pessoal para a sala. Pronto, acabou a palhaçada? Vamos lá? Senhoras e senhores, chegou a hora. Meninas, Manguaça, por favor. Muito bem, Lizzy Benites. One, two, three. Olha a cara da Lizzy. Por essa, ela não esperava mesmo. E o presente sabe até cantar. Feliz aniversário, dear Lizzy. Feliz aniversário, dear Lizzy. Vai lá aproveitar que você ganhou, Lizzy. Vai. Que isso? Isso é que dá um pouco de medo. É que dá um pouco de medo mesmo. É que dá um pouco de medo. Amiga, calma. Vamos lá. Todo mundo dançando com o presente da Lizzy. Aê, Manguaça. Se identificou com o presente da Lizzy, né? Bem que você disse que ia passar o ano novo com um amigo em Las Vegas. Aê, amiga, hoje é dia seu. Vamos ver isso, ó. Ficou feliz com o presente, Lizzy? Aê, amiga, hoje é dia seu. Todo mundo se divertiu bastante até agora. E ainda tem um belo de um jantar pela frente. Obrigado. Obrigado. Tchau. A Ana pediu algo especial para o Manguaça. O que será, hein? Eu pedi um peixe e uma massa. O peixe é salmão, acompanhado de vegetais, e a massa é um rigatone acarbonada. Que sim. Ok? Ele tá chegando? Fiquem à vontade. Tá prontinho. Não, ele tá chegando. O Ricardo? O que é Ricardo? Rigatone. Ah, rigatone. É uma massa. É uma pasta. Você nunca comeu? De dente, não. Ô, Manguaça, faz o seguinte. Você não tá sabendo que é um rigatone, eu acho que você não gosta de salmão, né? Salmão eu até como. Você até come, né? Mas não é com tanto. Eu sei que você gosta de um prato, que aliás eu mandei fazer um especial pra você. Tô sentindo o cheiro de sacanagem. Pobre Manguaça. Quer a girl first? Sim. Quer a girl first? Tá quente. Tá bem quente. Que beleza. Todos estão servidos. Agora que vem o prato especial do Manguaça. É o seu velho amigo, Manguaça. O hambúrguer de 4 quilos que você não conseguiu comer. Lembra? Manguaça, eu mandei fazer pra você. Satisfeita. Não comendo e desfeita. Quer ver o Manguaça comer esse hambúrguer todo? Chame aí o bread que ele come, vai. Tá comendo, tá comendo. Crianças, bom apetite, por favor. Bom apetite. Fome. Se você não comer o hambúrguer, vai passar fome. É só isso que você tem pro jantar de hoje. Coitado, tá até me dando um pouco de dó dele, sabia? Manguaça, como tá o seu hambúrguer? Tá bom, eu já acabei de comer tudo. Tudo não? Você comeu? Caramba! Você comeu bastante. Eu vou sonhar com o hambúrguer. Eu tô comendo. Olha só, ele conseguiu comer um bom pedaço do hambúrguer. O que você gostaria de comer, Manguaça? Salmão. Salmão? Libera o jantar pro Manguaça, Ana. Obrigado. Obrigado. Tá feliz agora? Sobrou um pouquinho, eu vou deixar com você. Ótimo, comeu tudo. Pega aí, ô, não bagunça meu prato, não. E assim termina mais um dia de muito agito em Las Vegas pra Ana Hickman e pro nosso elenco. E tem mais, muito mais, na Missão Estados Unidos. Vai ter Ana Hickman em uma entrevista extraordinária com o lutador de MMA, Vitor Belfort. O passado é um cheque cancelado, o futuro é um cheque predatado e hoje é dinheiro na mão. É engraçado que a mente das pessoas, elas vêem esses relacionamentos de pessoas conhecidas, elas falam, ah, isso vai durar pouco, isso vai durar isso, isso vai durar aquilo, é por interesse. E nosso relacionamento, ele foi sempre muito puro entre eu e ela. Sua esposa, a ex-modelo Joana Prado, também participou do papo. Na minha época de feiticeira, as mulheres me abominavam. Elas não gostavam de mim com toda razão, porque eu entrava muda, saia calada, mostrava meu corpo e os homens me admiravam. E ainda, o primeiro diário do Manguaça Internacional. Olha só como ele sofreu. E o nosso elenco também fez um passeio pelo Grand Canyon. Chegamos no aeroporto do Grand Canyon, que visual lindo! E agora vamos ver o que nos espera, né? Tudo isso, nos próximos episódios da Missão Estados Unidos, aqui, no Tudo é Possível.